Olá meus amigos e amigas, vou deixar hoje pra vocês mais um breguinha, hoje é o dia do brega, dia 1º de setembro, breguinha bacana. Olha só, eu tenho aí, eu fiz um curso, eu não fiz, eu elaborei pra vocês, tá bom? Um curso que você vai aprender a fazer, pescando, aprender a mudar o acorde na hora exata, colocar a voz no tom do violão. Você vai aprender os acordes, os campos harmônicos, vai aprender 17 batidas e vai aprender a dedilhar. Tudo no curso só por 100 reais, você paga pelo WhatsApp, você me adiciona no WhatsApp, te manda no dar conta, você paga, manda a foto do comprovante, te manda no teu e-mail. Você baixa, bota no pendrive, vai assistir na TV e aprender a tocar violão com facilidade e muito rápido. Sem teoria, só prática, é um curso só de prática, ok? E também tem 30 músicas cifradas, simplificadas com vídeo, ensinando as batidas. Eu tenho 16 pastas desse jeito, Eduardo Costa, Amado Batista, Reginaldo Rossi, Música Classe Sertanejo, Arpa Cristã, Daniel e Samuel. Então você escolhe o que você quer, custa só 30 reais e você recebe também por e-mail, ok? E eu tenho essa musiquinha aqui pra lembrar você. Vamos ouvir isso. Ah, que tristeza eu sinto Sei que não vou suportar, vou chorar Ah, meu amor, volta Vem me ajudar a viver Vem me amar Desde aquele dia que você partiu daqui Uma tristeza imensa tomou conta de mim Sinto no meu peito a saudade aumentar Já te escrevi pedindo pra voltar Mas a minha carta nem chegou em suas mãos Só pra aumentar cada vez mais a solidão Ah, que tristeza eu sinto Sei que não vou suportar, vou chorar Ah, meu amor, volta Vem me ajudar a viver Vem me amar Volta, meu amor, que eu ainda estou sozinho Caga o teu sorriso, teu beijo, teu carinho Sem você aqui a tristeza é demais Tudo é sofrimento, que eu nem sei o que é paz Volta, meu benzinho, correndo pros braços meus Vem me ajudar a viver Fique do meu lado e jamais diga adeus Ah, que tristeza eu sinto Ah, que tristeza eu sinto Sei que não vou suportar, vou chorar Ah, que tristeza eu sinto Ah, que tristeza eu sinto Ah, que tristeza eu sinto Por conta de mim Sinto no meu peito Sinto no meu peito a saudade aumentar Já te escrevi pedindo pra voltar Mas a minha carta nem chegou em suas mãos Só pra aumentar cada vez mais a solidão Sinto no meu peito a saudade Ah, que tristeza eu sinto Sei que não vou suportar, vou chorar Ah, meu amor, volta Vem me ajudar a viver Vem me amar Me amar Bom, essa música é do Carlos Alexandre, não é? Da época ali dos anos 80 Então eu tô deixando pra vocês aqui E eu quero falar pra vocês Até esqueci de falar no outro vídeo Gente, eu quero fazer com vocês Uma campanha de amizade Com essa campanha Cada inscrito Cada pessoa que vê esse vídeo Que vê os meus vídeos Arrume mais um amigo seu Pra se inscrever no meu canal Eu tô precisando urgentemente disso Eu gostaria que cada um de vocês Arrumasse um amigo seu Pra se inscrever no meu canal Mas pessoa que goste do conteúdo Aquela pessoa que se inscreve E vai ver os vídeos Claro que não vai ver todos os dias Ou todos Mas que goste do conteúdo, ok? Então eu peço isso pra vocês Se você puder me dar essa força Eu tô aqui só querendo dividir O que sei com vocês E o que eu tô pedindo é isso Pra você me ajudar nessa parte E nunca esquecer de deixar o seu like Isso ajuda demais o meu canal Eu tô precisando demais Eu quero que vocês me apoiem Deixa aí os likes de vocês Na hora que você abrir o vídeo Pra assistir Deixa logo o seu like Faz seu comentário Tá bom? Arrume Compartilhe o vídeo Arruma um amigo seu Pra se inscrever no meu canal Tá bom? Não custa nada Eu sei que isso Você não vai gastar nada Pra fazer isso E eu te agradeço de coração Meu muito obrigado Um abraço a todos vocês Fiquem com Deus E vou trazer mais música Nesse dia 1º de setembro É só música brega Pra você aqui, ok? Valeu!